Você já parou pra pensar que o DBD tá ficando cada vez mais louco? Os jogadores do DBD tão ficando cada vez mais loucos. Assassinos malucos, completamente lunáticos, sobreventes girando em volta dos assassinos sem saber o que fazer, sem ter vontade de jogar. E eu trago pra vocês aqui hoje algumas partidas que ficou perceptível o quanto que esse jogo tá louco, o quanto que esse jogo... Os jogadores de DBD, pelo menos na nossa região, nos nossos servidores, estão completamente malucos. Estão completamente malucos. Você vai ver na prática algumas partidas. Teve um desconhecido que ele levava a pessoa pro porão, largava lá e não queria enganchar. Teve alguns sobreventos completamente perdidos, que foi bem legal. E o objetivo desse vídeo não é julgar a gameplay alheia, mas sim mostrar como tá o DBD em 2024, cara. Tá uma loucura completa. Estamos aqui de Rebeca, e ela foi escolhida pra passar pelos infernos dessas partidas. Brincadeiras à parte, foram partidas muito legais, muito divertidas. Eu adorei, e todas eu dei o meu máximo pra gente poder ter resultados positivos. Vamos lá. O que eu levei pra essas partidas? Isso não tá acontecendo quando eu tô machucado. A zona de ótimo teste de perícia pra sabotar, não. Pra reparar e curar, ficam 30% maiores. Então, se acerta mais frequentemente. Distorção. Todo mundo sabe o que faz. Eu tenho 3 pontos de progressão. Quando consome 1, era pro assassino ter visto a minha aura, mas ele não vê, né? Resiliência. Quando eu tô machucado, 9% de velocidade pra muitas coisas. Reparar, sabotar, curar, pular, etc. E a minha vantagem de exaustão preferida, arrancada explosiva, quando eu corro sem estar exausto, eu corro a 150% da minha velocidade de corrida, e fico exausto por 40 segundos, tá bom? É isso daí. Vamos lá pras partidas. Tenho certeza que vocês vão gostar. Comenta o próximo sobrevivente. Deixa um gostei, e vambora, que tem muita loucura pra vocês assistirem. Vamos lá. Vamos lá, galera. Na praça de Green Vial. E vocês devem ter percebido que... A iluminação tá mais amarelada e tal. É porque eu tô... Eu tô vendo como é que fica. Comenta se você acha que fica legal. Porque eu prefiro assim, porque... É mais confortável aos meus olhos. É ruim ficar com aquela luz branca na sua cara o tempo inteiro, sabe? Assim eu acho que fica mais legal. Fica melhor pra mim, até mais bonito, eu acho. Bom, a gente tem... Duas pessoas fazendo gerador aqui. Eu tô tentando identificar quem é o assassino. Até agora, sem nenhum sucesso. Um desconhecido no mapa dele, velho. Isso é meio que perfeito, tá? Sensacional. É, a gente já sabe pra onde que aquele cara vai ir, né? O cara caiu... Eu não sei como, mas ele caiu no porão. Ele caiu no porão. Ele caiu no porão. É, né? Ele caiu no porão. Ele caiu no porão. Mano, isso é bizarro, é assustador E agora, tipo assim, é oficial, sabe? Se você joga Dead by the Light, você é completamente louco! Vamos lá, pessoal, para a nossa segunda partida E eu acho que eu dei sorte, hein? Sabe por quê? É uma praga Olha a minha build Mano, minha build, ela é tipo assim, ela é perfeita Perfeita Ela é perfeita para enfrentar a... Alô? Português Z Mais português Igual desastre, será? Vamos refazer? Enfrentar a praga é perfeito com essa build Pronto Eida Obrigado, Eida Ganhei um presentão aqui, hein? E eu vou recusar presentão agora E, ó Ela ia ver a nossa... A nossa aura em duas oportunidades agora, hein? E a distorção já fez o trabalho sujo E removeu essa possibilidade dela Perfeito Eu vou deixar ela terminando aqui E já que ela me deu essa lanterna E a praga, ela gastou já o poder Que ela ganha gratuito, né, cara? Agora que eu reparei É bem provável que ela derrube a Cláudia Não sei se a Cláudia vai aguentar Lupar com poder é... Assim, é muito difícil Muito Nossa Talvez se eu tivesse ali em cima eu pegava Talvez Acho que eu não tava muito bem posicionado ali, não Eu posso fazer esse resgate aqui, talvez, hein? Ô, louco Eu vou passar reto aqui Beleza Beleza, aqui já não tem problema ela me bater Eu já ia ficar machucado de qualquer jeito Que perigo Ela parou no meio do caminho pra tirar o boom Pelo jeito Ela não gosta de toppings Brilhando em azul E saiu da perseguição Beleza Agora vamos lá, pessoal Tô com resiliência Mas isso não tá acontecendo Aqui é pra eu debulhar esse gerador Com uma velocidade absurda Absurda Comenta aí Você gosta de enfrentar a Plague? Eu acho que muitas pessoas odeiam a Plague Por conta dessa mecânica de você ficar meio que machucado Entre aspas, que é opcional Ficar machucado o jogo inteiro Com certeza isso influencia muito Estamos com esse facilitador De acertar teste de perícia Que eu... Isso não tá acontecendo Cara, dá pra fazer um escombinho legal, né? Dá pra fazer um escombinho louco aqui E esse gerador tá indo bem rápido por conta disso Eu sinto que esse gerador aqui tá voando De uma velocidade inalcançável Eu ainda consegui errar uma Saiu mais um Eu não sei O que ela tá querendo me infectar Sendo que eu já fui infectado É, ô praga Não tá certo isso daí não, tá? Eu não sou nenhum Profissional de praga, mas Acho que eu não preciso saber muito Pra saber que você tá fazendo cagada Parece que ela deu uma... Uh, ela foi pra lá, hein? Ela deu a liberdade que eu precisava pra... Liberdade cantor Já vamos tentar terminar isso daqui Vamos na velocidade Acertando os testes E aqui ela leva, hein? O único problema é que a Claudia, ela morre gancho E agora, hein? Deu tempo Eu vou puxar ela Pra onde tem recurso, né? É onde eu deveria ir Eu só não sei onde é Onde que tem recurso Aqui tem, eu só não sei se eu chego A Adriana, não Resiliência me salvou, hein? Ó a resiliência, cara Resiliência não dá, cara Que vantagem... Perfeita, velho Mas, meu Deus, o que aconteceu? Vou fazer um fake aqui Como se eu fosse idiota Não dá, mano Resiliência é... É imoral Não sei o que ela acha Ela não é incegável A gente já sabe disso Meu Deus Nossa E aqui levou Foi bem estranho isso daí, tá? Ela vai abrir o portão? Não, ela não quer que abram Entendi, galera Nesse caso Eu acho que até compensa A gente se Tratar aqui, talvez, hein? Pra poder tankar uma Porque ela não vai vir pra cá Pegar esse poder aqui Não vai Hum, hum Divido muito Acho que se todo mundo se tratasse Uh... Encerrar a primeira Não vou fazer cagada aqui Não me viu? Passei Quem não passou foi O João Não Que delícia Bora, pessoal Loja Desgraça Não, não dá, cara O nome desse mapa aqui Não dá O nome Pega pra você O último desconhecido Que eu enfrentei Era completamente louco, hein? Vai seguir a tradição Ou nem O desconhecido 2? Eu vou pra janela, hein? Eu preciso de ajuda Precisa de ajuda? Será que uma Uma aqui na sua cabeça Vai te ajudar? Talvez Que você Enxergue melhor Sua situação E ele Virou em alguém? É, não tinha muito Como eu saber Que tinha uma pessoa ali Pessoal Pessoal ali Pessoal Só que Querendo ou não Foi um CEDEC Olha Bonito, né? Assim Esse assassino Ele teve um efeito Bem similar Ao do Legião A maioria não vai saber Mas quando O Legião Ele foi Anunciado Muita gente achou Que ia ser Um assassino Que se camuflava Sobrevivente Porque o trailer dele Se você der uma olhada Ele faz isso E o nome do capítulo É Darkness Among Us Among Us Among Us Ou seja O assassino Camuflado Como sobrevivente Só que Ele Foi lançado É um assassino Que corre rápido E bate Mesma coisa com O O conhecido Todo mundo Acha que ia ser uma coisa Mas na verdade O plano era outro Ele só Achavam Que ele era uma coisa Só que a empresa Já tinha Um outro Design Pra ele E ele tem várias Coisas de ver Aura Já era pra ter visto Minha aura Duas vezes Mas Minha aura Não deixou Né Aqui é o nosso Primeiro gerador Pra sair Cara Eu dei uma Confundida Eu achei que Distorção Ele subia até Quatro Pontos De progressão Mas não É três só Esqueci Esqueci Completamente Acho que antigamente Era quatro Não era Arriscado Em Abriu o baú Do lado Da desgraça Foda-se Olha lá Olha o Leon Olha o Leon Olha o Leon Completamente maluco Dá pra curar ele Bem rápido É o Leon Ele Embrazou ali Achou que O Leon Ele achou Que ele Tava no Resident Evil Ele ia poder Puxar uma Escopeta Cano curto E dá no peito Do desconhecido Mas Vai achando Vocês que não Comecem a pegar Gerador Que vocês vão ver Uma coisa Daqui a pouco Todo mundo Enganchado Morto Esse aqui Tem até Um pouco De progresso O pessoal Eles estão Salvando bem rápido O Leon Foi pro gancho A ida Já fez o serviço De salvar Também já foi Pega Uma partida Difícil Pela frente Pessoal Uma partida Difícil Pela frente Eu tô prevendo Isso Porque a gente Tá muito devagar Em gerador Isso que é Meu medo O Leon Ele tá Tem ataque Decisivo Pelo menos Pra tá brincando Desse jeito Tem ataque Decisivo Então tá lá Eu acho que o João Também Não É certeza O João KS Também tem que ter Cara Porque se o Leon Não era Obsessão E tinha Ataque Decisivo Imagina o outro Que era Obsessão Não quero nada Com você não Não quero nada Com você não Rapaz Saia Ótimo Consegui trazer ele Pra cá Não sei que é mais Impressionante Ele ter vindo Ou ele tá na check Ali ainda Tira Aqui é só É só manter Pessoal Sinceramente Resiliência Me permite Já vazou E agora E agora Começar A eficiência Aquele ali Foi terminado O do meio Também E agora Vamos tentar Tirar Esse aqui Da check E já ir Melhorando A nossa situação Que Não tava Tão boa Mas agora Eu já consigo Ver um futuro Próspero Segou Pulou a janela E o Leon Tá ali Cara O Leon Ele quer Ele quer Fazer alguma coisa Eu só não sei Que ele quer Que ele quer Fazer algo Tá evidente Agora O que é Esse algo Eu não sei Mas ele tá lá Ele tem Granada Ele tá ali Olha lá Olha lá Mano Ele é louco Ele foi direto No Leon Desconhecido Também não bate Muito bem Na cabeça Não Viu Mano O que tá acontecendo Véi Ah Ele tem Shots Com Chile Tá explicado Eu recomendo A gente vir Pra cá Antes de curar Sei lá Não ficar Num lugar Aberto Mano Do céu Ele tem Ah Ele tem Ele tem Taque decisivo Ali Aida Tá tudo bem Aí ele Mementa Ela Não tem Mementa Olha Eu não sei Qual que é o nosso Plano Daqui em diante Mas Vai ter que ser Na ousa De alegria Aqui Tá Eu vou tentar Fazer um Eu vou trocar Gancho ali Com o Leon E tentar Levantar O outro ali Também Troquei Vaza Leon Eu não podia ir Reto Pessoal Porque Olha isso Daqui O que é aquilo Gente Gente Ah Não 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 Eu vou vir Por aberto Aqui Porque eu acho Que a Aida Me salva Mano Me levanta Aqui Pelo amor De Deus Por favor Aida Por favor Mas galera Essa daqui Tá Tá difícil Velho Cara Ainda não Deixa eu Curar Ela Cara Ô Gente Eu sei Que é inscrito É legal Jogar com o Z Youtuber Isso aqui Mas Vocês não Estão me ajudando Vocês não Estão me ajudando Vocês tem que escapar Em conjunto Cada um Fazendo sua Paz Morri Acabou o jogo Resiliência Ai meu Deus Por favor A mana Aida Terminou o gerador E não salvou Ah não Aida Gente Assim Eu agradeço Pelo carinho De entrar No meu grupo Pra gente jogar Junto Vocês aparecendo No vídeo Mas assim Desse jeito Não dá Bora pessoal Travessa Lampkin Vocês estão percebendo Que tá mais Limitado Os mapas Do jogo Parece Não tá caindo Tanto The game Não tá caindo Tanto Rpd Rpd É compreensível Porque Tá bem Bugado Tava bem Bugado Mano Ele não me viu É Não adianta O Leon ali Ele mais uma vez Entregou Essa de graça Tava do lado Da perseguição Não ia terminar Aquele gerador Nunca E pegou o Leon Cautela Leon Ó o João Não Não Ó galera João E LL Se vocês tiverem Esse filme no vídeo Agradeço A presença de vocês Mas desse jeito Não dá pessoal Vocês tão brincando Muito Vamos aqui Pra um jogo Sério Entendeu Meu Deus Aqui é Brase sinistra Brase sinistra Sai rapidinho Só dar uma Esperada É bem rapidão Mano Pronto Tá O João Tá curando O Alpha Provavelmente Foi quem salvou E ali É E ali É o LL Indo De berço Novamente Mas Vamos lembrar Que na última partida Ele se salvou Com um ataque decisivo Então talvez Essa seja A estratégia E eu creio que Alpha João E LL Estão todos De ataque decisivo Vamos torcer Pra que sim Vamos torcer Pra que sim E caras Essa build Que eu tô usando Ela até que é bem boa Ela até que é bem boa Daria pra você Trocar uma vantagem Tipo Isso não tá acontecendo Por alguma outra coisa E Porque isso não tá acontecendo É de várias inútil Não é tão bom Quanto Quanto as outras três Poderia colocar Alguma outra coisa ali Mas Cara No geral É interessante E ali é berço Mais um berço Pra dois Do elenco Bem vindos Ó o Vasco Galera Eu vou tentar Levantar aqui Pessoal Pelo menos Tentar controlar Os danos Aqui Controlar Os danos Consegui tancar Não sei se vai adiantar Muita coisa O que vai adiantar É curar o Leon Né Vamos torcer Pra que O Leon se cure O Leon O Leon gerador Ah Não Não tem como Galera Tem algumas partidas Que são Enganháveis Creio que Essa será Uma delas Porque mano Eu não sei Eu não sei Tá Tá Foda Tá Uma pica Acho que eu vou lá Pro C Uh Ele tava 99 Boa Perfeito Mas tá em perseguição De novo Então Provavelmente Ali é Fim de carreira Boa Muito bom Que pegou O O Alpha Eu vi o Leon Ali Vem aqui Leon O Leon Ele espera O Chuck Grudar Né Véi Não Vou pro gancho Não Chuck É Vou tentar Segurar ele Nesse canto Galera Primeiro Que acabou Os recursos Segundo Que acabou Os recursos E terceiro Porque acabou Os recursos Ator pago Você foi pago Ai Me travei Nesse baúzinho De merda Não Mano Esse cara é pago Galera Esse cara aqui Eu paguei Posso falar pra você Tá pago Tá Mas dei o pix Pra ele Inacreditável Cara Inacreditável Acho que agora Nosso jogo Voltou Né A gente tem Os três curados Tá Tá Terminando de curar Ele no porão É A pessoa certa Tá em perseguição Né Que é o Alpha Pelo menos Não é o Leon Poderia ser pior O Alpha Ele trouxe Num único lugar Que na bolinha Sai Leon Sai Leon Sai Leon Foi Foi Voltou Boa Ah não Cara É ela Desesperador Desesperador Uh Pera 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 Não deu tempo Ah Ele morre Galera Isso que é Foda Entendeu A gente vai Perder um Aqui Cara Nessa brincadeira Tentei ali Talvez Levantar E cair No lugar Dele É Infelizmente Galera A gente vai ter Que Removê-los Da equipe Removê-los Porque senão Não vai dar Jogo Infelizmente Parece que ele Só está tentando Fazer jogadas Olha isso Olha o D-strike Troca-ganche Morreu Boa Dá pra tancar Acenei minha Sentença de óbito Agora Sentença Beleza Bom De alguma forma Ainda consegui Sair vivo Dali Puta Que pariu Que que é Isso Daqui Pessoal O que que é Isso Daqui O que que é Isso O que que é Isso Se continuar Desse jeito Com esse time Não vai dar Pra ganhar Uma Galera É ruim Ter que expulsar Do grupo Mas eu vou Ter que puxar Solo Eles estão brincando Demais Demais Eu não gosto De fazer isso Mas Eu tô aqui Pra jogar sério Entendeu Tentar ter um Partidas legais Pra você Aí assistir Né Eu tô com essa Tô com essa sensação Que Não vai rolar Dessa forma Eu vou tentar Ainda uma melhor Pra escapar Nessa daqui Mas Complicado Eu só Pega um kit Médico Aqui Que eu tô Precisando Muito Perfeito Moleque Eu vi Eu vi O Jake Ele pegou Aquele gerador Que eu tava Vou tentar Puxar o chá Aqui Perfeito Porque daí Ele não vai lá Na casa Puxar o chá Puxar o chá Puta, que que é isso que tá acontecendo aqui, cara? Fala pra mim Opa, ele me viu Uma lanterna ali, cê viu? Pode ser útil Chuckyzinho da galera Não, mas aí ele vacila Aqui eu tenho Percebeu que ele viu minha aura, né? Como ele passou embaixo, tem mais um pulo Tá acabando os recursos Vai acabar os recursos Ele subiu? Eu não consegui identificar se o Alpha tá nessa casa Meu Deus do céu Vou pegar essa lanterna, que ela pode ser útil Pro futuro Dessa nação E agora, pessoal Aqui não tá piscando Mesmo assim, tem gerador aqui embaixo Aqui é pressionar aqui Mas não tem nem como falar nada Sabe? Porque já acabou os recursos, galera Pra onde que o Alpha vai fugir? Não tem onde fugir Não tem pra onde correr Tá entendendo? Não tem o que fazer, véi Vou tentar salvar ele ali Se eu ouvir qualquer risadinha, véi Eu tenho que ter muita agilidade pra poder Pra poder sair fora Ele soltou Nossa Eu tava tentando Identificar de onde tava vindo o som Não tava conseguindo Comecei a ficar desesperado ali Achei que não ia encontrar Acabei encontrando, mas Enfim Partida muito boa E vamos pra nossa saideira Bora Meu Deus Rebecca e Claire Redfield Na Delegacia de polícia Enfrentando uma enfermeira Não lembro essa parte do Resident Evil, não Mas Não deve ser canônico Se eu não tivesse arrancado explosivo aqui, eu tava morto Vamos dar uma caminhada aqui Pra ela perder a gente Que eu não quero ninguém atrás de mim logo no começo do jogo Pelo amor de Deus E ela nem viu a minha aura, galera Porque ela não consegue ver a minha aura Faria mais sentido se ela tivesse visto a minha aura, né Porque daí, beleza, ela tá indo ali Ela sabe que eu tô ali Mas o Distorção Não me deixa mentir Mano Último suspiro de Kavanagh Ela também não tem raio de terror Em certos momentos Eu preciso descobrir o que que é isso, cara O que que tá acontecendo aqui Se ela me achasse aqui Eu não ia Eu não ia entender bem isso daí não, tá? Eu ia pedir reembolso do Distorção Porque tá quebrado, não é possível Não vai dar Vamos ver se eu aguento aqui pelo menos uns segundinhos Tô fazendo isso aqui só pra tentar confundir ela Pra que ela não me mate logo Parece ter dado um pouco certo, pelo menos Ganhar pelo menos um pouquinho de tempo aqui Mas tá melhor do que eu imaginei, tá? Tá bem melhor do que eu imaginei Uh, mas ela tá aqui Ouvi ela Eu ouvi ela Vamos ver É, mano Só a enfermeira Pra fazer eu sentir esse cagaço O real medo de morrer, né? Se eu tiver com o meu arrancado explosivo 100% preparado Não tô Ah Então eu sei o que ela tem Ela tem aprimorador Até aprimorador Tá explicado Porque de tanto A gente não saber É... O raio de terror dela Isso explica muita coisa Muita coisa Eu achava que era Eu achava que era algum complemento dela E tem algum complemento dela, sim Que você faz uma ação Que você dá um... Você teletransporta uma vez E aí o seu segundo teletransporte Ele não tem som Você fica com a cidade de terror Tem algum complemento assim, né? Não tem? Você que joga de enfermeira Me lembre A Claire Tá vacilando, hein? Ele me aplicou Uma vacina Uma seringa, véi Obrigado, viu? Vamos ver o que tem pra cá, pessoal Não tem gerador Deve ter um gerador ali na ponta Eu vou tentar pegar ele pra começar já Não tem aqui? Então tem que ter aqui dentro, ó Tem ali Será que tem aqui também? Aqui não Só na ponta Vamos lá Vamos lá aqui Já deu pra perceber Que essa partida aqui vai ser Complicadíssima E é disso que eu gosto A dificuldade pra mim é O charme adicional Não acredito que vim escondendo A salinha do Asker Deu certo Eu paro de correr Deu aprimorador ali, tá? Ela tá sem raio de terror Aprimorador, véi E é logo É logo no gerador da Claire Que não pode morrer mais Se ela for pro gancho Mais uma vez É direto pro inferno Tá? Olhos bem abertos Até que a delegacia Não é um mapa tão ruim Pra enfermeira Ou é? Queria que você comentasse Se você que joga de Se tiver alguém aqui Que joga de enfermeira Bastante, né? E aqui é um negócio Assim que o gerador Atingir 70% Eu vou caminhar Até algum lugar Esperar ela vir Porque ela vai Vir A não ser Que entre dois Em 70% Ao mesmo tempo É... Vai ser outro esquema Mano, a mulher Tá fazendo Gerador em perseguição Aqui embaixo Que isso? Será que ela vai conseguir Vim aqui? Não conseguiu Aqui ela leva então Eu vou ficar responsável Por esse resgate Eu tô com medo De ela soltar gancho Ali Vou fazer Para de regredir Aqui Não Pelo jeito Ela não desistiu A menina aqui Mas foi muito Opa Foi muito estranho Tentei fazer ela Me ouvir Mas não escutou Ah O que ela quer Tem nome e sobrenome Feng Min Ou não Ela quer tirar Alguém do jogo Talvez Seja Claire Essa pessoa Agora uma pergunta Será que esse gerador Aqui Ele já foi Para o 70% Não que eu me lembre Tem dois E mano Tem esse daqui O do Não Esse aqui já foi Já Mas tem o do Esse também Cara Ela vai levar Seis geradores É isso mesmo Já levou Já Perfeito Ela não tinha Adrenalina Claire E eu não faço ideia Onde ela está Por conta que eu estou com cegueira Ali fora Talvez Consegue Chegar aqui Vamos descobrir Não É Aqui Agora É Tentar salvar A Feng E sair fora Agora Onde sai Que está Essa Feng Tentar chamar A atenção Da aqui Nossa Está lá em cima Se pegar É Pegou pessoal Não tem muito O que fazer E o Retiari Soup 6300 Também Percebeu isso É Enfim Galera É assim que a gente Encerra mais um vídeo Tá Gostei muito das partidas do vídeo Hoje Tivemos altos e baixos Porém Foi muito divertido Muito divertido E a Claire Estava sem vantagens Deixa eu ver um negócio Quando ela sucumbe a fadiga Qualquer sobrevivente É afligido De cegueira Acertar um teletransporte Aumenta o volume De seus gemidos De dor E está lá Aprimorador É isso daí É exatamente isso daí Pessoal Deixa um gostei Caso você tenha curtido Comenta alguma coisa Para ajudar a engajar E é nóis Tamo junto E fui Tchau tchau Fui